Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Bicudo, criador do programa Bora Correr e hoje eu quero conversar com vocês sobre alimentação. Principalmente sobre essas dietas malucas que aparecem por aí. Eu sei que todo mundo, todo mundo não, muita gente me procura querendo correr, querendo começar a correr com o objetivo de emagrecimento porque não tem nada de errado com isso. O único problema é quando as pessoas são radicais demais. Eu vou falar o maior perigo que pode ter uma dieta ser muito radical, muito restritiva e você emagrecer muito rápido com uma dieta muito radical. Aí você pode pensar, pô Rodrigo, mas é ótimo acontecer isso. Eu quero emagrecer, eu consigo emagrecer muito rápido, não seria perfeito? Seria. Mas 99,99% dos casos das pessoas que emagrecem muitos quilos, muito rápido, voltam a engordar tudo de novo. E aí você pode pensar assim, ah, tá, então não tem muito problema com isso. Vamos supor que você radicalmente mudou a sua alimentação total sem a orientação de um nutricionista. Eu sempre falo, eu não sou nutricionista, eu sou profissional de educação física. Então eu sempre sugiro, quer se alimentar melhor? Quer ter uma melhor resposta do seu corpo, do seu físico, da sua saúde, da sua eliminação de gordura? Converse com um nutricionista, ele é o profissional indicado para te orientar nessa parte. Mas eu vou te falar da parte física, do que acontece quando rola um emagrecimento muito drástico, muito rápido. Vamos supor que você, você não, uma pessoa emagreça 30 quilos em um mês. Olha que exagero, né? Imagina, uma coisa muito radical. Cortou um monte de alimento, um monte de calorias e tal. E, cara, você acha que eu exagerei, né? 30 é muito? Talvez 20 quilos em um mês é muito também. Mas é possível, tá? Eu já vi pessoas que me correlataram isso. Se você jogar na internet, você vai achar casos parecidos. E em muitos casos as pessoas emagreceram muito rápido, não conseguiram manter aquela dieta muito radical, porque aquilo não é um hábito. Você não consegue mudar, fazer uma reeducação alimentar de forma tão drástica. Aí você fala, Rodrigo, mas eu preciso emagrecer, sei lá, eu tenho um casamento, eu tenho uma festa, uma formatura, uma viagem. Mulher é cheia dessas, né? Ah, eu tenho um casamento, eu vou comer nada e vou correr o dia inteiro, eu vou emagrecer. Tá? Aí você foi lá e emagreceu 20 quilos em um mês. O que acontece quando você emagrece muito rápido? Você perde muita gordura, só que você também perde massa muscular. Pode ter certeza disso. Quando é uma coisa muito radical, muito drástica, muito abrupta, você não perde somente gordura. Gordura. Você elimina a gordura, mas alguma massa muscular você perde junto. Então, eu vou chutar, tá? Num chutômetro, um chute dirigido. Se você emagrece 20 quilos em um mês, chutando alto, você vai emagrecer uns 18 quilos de gordura e uns 2 de massa muscular. Chutando alto ou chutando baixo, né? Pensando positivamente, tá? Pra não ficar confuso. Então, assim, você vai perder 2 quilos, talvez 3 quilos, talvez 4 quilos de massa muscular. E você perde 20 quilos de uma vez. Porque é muito radical. Você mudou drasticamente a alimentação, dificilmente você vai conseguir manter a sua massa magra. Então, você vai perder massa muscular. Você perca 1 quilo. Mas você vai perder mais. Vamos chutando aí 2 quilos de massa muscular. Aí o tempo passa, você não consegue manter aquela dieta radical, você vai engordando de novo. E aí você engorda os 20 de novo. Aí você vai pensar, Rodrigo, tá bom, eu empatei. Então, eu tô na mesma. Eu tinha emagrecido 20 quilos, eu engordei 20 quilos de novo. Eu pesava, por exemplo, 100 quilos, caí pra 80, tô com 100 quilos de novo. Só que você não tá com a mesma porcentagem de gordura. A sua gordura aumentou. Você tá com o mesmo peso. E é difícil, às vezes, pras mulheres entenderem peso, gordura, massa muscular e tal. De verdade. Porque as mulheres, às vezes, sobem na balança. E eu falo isso que eu dou aula pra muitas mulheres de musculação também, corrida e musculação. E aí, quando ela sobe na balança fazendo musculação regularmente, ela vê que ela perdeu gordura e ela sobe na balança e tá com o mesmo peso. Ela pensa, eu engordei. Não, criatura, você não engordou. Você eliminou gordura e ganhou massa magra, que é positiva. Mas isso era só um parênteses. Complementando o meu raciocínio inicial. Você emagreceu 20, engordou 20 de novo. Aí você pensa, tô com o mesmo peso, tô com o mesmo corpo. Não, você tá com mais gordura. Porque lembra que eu falei que você naturalmente vai perder, por exemplo, 2 quilos de massa muscular? Só que, meu amigo, minha amiga, quando você engorda 20 de novo, esses 2 quilos de massa muscular não voltam. Você não ganha 2 quilos de massa muscular só engordando. Você engorda só gordura. Ou seja, você tá com o mesmo peso, você tava com 100 quilos. Baixou pra 80, voltou pra 100, você tá com o mesmo peso, só que com 2 quilos a menos de músculo. Ou seja, tá com mais flacidez, tá com mais gordura localizada, tá com o corpo mais feio. Sua autoestima vai piorar, porque você quis ser radical. Você quis ser o espertão. O malandrão, não, vai emagrecer rápido, vai fechar a boca aqui, vai emagrecer rapidinho. Gente, isso não é duradouro. Isso não é inteligente. Você deve ter ouvido o termo, ah, o efeito sanfona. O cara emagrece, o cara engorda. O cara emagrece, o cara engorda. Aí você vai pensar, ah, mas tô igual. Tô emagrecendo 10, tô engordando 10. Emagreço 10, engordo 10 de novo. Aí tem, eu já escutei isso, já tem amigos. Ah, isso aí é vergonhice minha, quando eu quiser eu emagreço. É só eu fechar a boca. Aí o cara vai fechar a boca e emagrece. Fica mais magro, visivelmente mais magro. E aí depois ele não consegue manter aquela dieta super restritiva. Porque tá tudo errado, tá tudo desorganizado. E aí ele vai e engorda de novo. E aí de novo. Ele engorda e fica mais gordo. Porque ele perde massa muscular. Gente, o tônus muscular, ele vai embora. Você fica cada vez mais flácido, cada vez mais desanimado. E aí você vai se sentir cada vez menos motivado a fazer exercício. Porque você vai ficar até com vergonha de ir pra uma academia, de ir pra um parque, de colocar uma roupa ginástica com tanta flacidez muscular. Então o efeito sanfona é um perigo. Esse vídeo é pra te alertar. De novo, eu não sou nutricionista. Mas procura orientação de um profissional de nutrição. Não seja radical nem no treino. Nem no treino de corrida, principalmente. E nem na alimentação, gente. O resultado, ele vem a médio e longo prazo. Se você escutar alguma promessa super milagrosa na internet, onde quer que seja, digo, amigo, desconfia. Toma cuidado. Resultado mágico. Não existe nem no circo. Não existe mágica. Não existe milagre. Existe regularidade, treino, alimentação. Eu não tô contando nenhuma novidade pra você. Mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Por isso que eu parei aqui pra gravar esse vídeo. Efeito sanfona é um perigo. Cada vez que você emagrece e engorda de novo, pro mesmo peso, e pra quem principalmente não faz musculação, você vai ficar cada vez mais flácido, cada vez mais gordo, cada vez mais desmotivado, cada vez mais triste. Então, não seja radical na dieta, não seja radical no treino. Faça com parcimônia, com resiliência, com equilíbrio. A curva de desempenho, gente, ela vai subindo, 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 até chegar no nível lá em cima. Tem pessoas que querem subir assim, ó. E aí a queda é assim também. Porque não tem base, não tem alicerce, não tem sustentação pra manter aquilo por um longo prazo. Então a dica de hoje era essa. Se fez sentido isso pra você, pode deixar um curtir nesse vídeo. Se você não gostou, tá vendo no YouTube, tá tudo bem, pode deixar um curtir aí. A internet é livre, é democrática. Eu passei aqui pra deixar um conteúdo pra você pra te ajudar, pra ser mais consciente na alimentação e no treino e não ser tão radical assim. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Um abração pra você. Ótimos treinos e bora correr. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto